Lixo no lixo, cidade no capricho. O projeto Lixo no Lixo, cidade no capricho, já percorreu várias escolas e levou sua mensagem para milhares de crianças. A cada dia, a nova geração aprende um pouco mais de cidadania e cria a consciência de que uma cidade boa para se viver tem que ser bem cuidada. Faça como nossas crianças. Colabore com a limpeza da nossa cidade. Uma campanha do Jornal La Tribuna. Lixo no lixo, cidade no capricho. Lixo no lixo, cidade no capricho.